Olá, seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é sobre esclerite. Você já ouviu falar? O vídeo vai falar sobre que a esclerite não tratada adequadamente, ela pode causar complicações como glaucoma e deslocamento de retina, entre outras. Então, assiste o vídeo para você saber tudo sobre a esclerite, sintomas, tratamento. Bora lá para o vídeo? Tudo sobre esclerite. A esclerite tem cura, principalmente se o tratamento for iniciado logo no início da doença. Para tratar, podem ser utilizadas em medicamentos como antibiótico ou imunossupressor, além de alguns casos também se necessário fazer uma cirurgia. A esclerite é uma doença grave que causa inflamação da esclera, que é uma camada fina de tecido que cobre a parte branca do olho. Ela pode atingir apenas um ou dois olhos, sendo mais frequente em mulheres jovens e de meia idade e muitas vezes é causada por complicações de doença, como artrite reumatoide, lúpus, rancenices e tuberculose. Os medicamentos a serem usados dependem do tipo e da causa da doença, mas normalmente são prescritos antibióticos e imunossupressores para poder combater esses micro-organismos que estejam causando a infecção. Em casos de complicações como catarata e glaucoma, que não conseguem ser controlados apenas com o uso de medicamentos, o médico também pode recomendar a cirurgia. Além disso, deve-se tratar e controlar outras doenças que podem ter causado a esclerite, como a lúpus e a tuberculose, para favorecer essa cicatização do olho e evitar o reaparecimento do problema. No entanto, é importante lembrar que os casos da esclerite anterior neocrossante com inflamação e esclerite posterior são os mais graves, com maiores chances de perda de visão e, em alguns casos, morte. Sintomas Os sintomas da esclerite variam de acordo com o local do olho atingido e da gravidade que a doença se apresenta, mas normalmente surge aí o vermelhidão, dor principalmente ao movimentar os olhos, inchaço no olho, alteração de branco para tons amarelados no olho, aparecimento de um nódulo doloroso que pode não se movimentar um pouco e também a diminuição da visão. No entanto, quanto à esclerite afeta a parte de trás do olho, os sintomas da doença podem não ser logo identificados, o que prejudica o seu tratamento e a prevenção de complicações. Diagnósticos e complicações O diagnóstico é feito com avaliação dos sintomas e a estrutura do olho por um oftalmologista que também pode recomendar exames como instilação tópica de anestésico, a biomicroscópica, a lâmpada de fenda e testes da fenilefrina a 10%. Quando não tratada adequadamente, a esclerite pode causar complicações, como eu já falei, glaucoma, deslocamento de retina, inchaço no nervo óptico, alterações na córnea, catarata, perda progressiva de visão e cegueira. Causas A esclerite surge principalmente como uma complicação de doenças, como eu já havia dito no caso da artrite hematóide, gota, a granalumatose de VGNs, a policondrite, a recidivante, lúpus, artrite reativa, poliartrite nodosa, espondilite anquilosante, rancenise, sífilis, síndrome de Crochet-Strauss e, em casos mais raros, a tuberculose e hipertensão arterial. Além disso, a doença pode surgir após cirurgias oculares, acidentes ou presença de corpos estranhos no olho ou infecções locais causada por micro-organismo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí falando sobre a esclerite. Se eu não me engano, acho que foi um inscrito aqui do canal que ele pediu, eu não lembro o nome dele, me desculpa que ele queria que eu fizesse sobre a esclerite. Espero muito ter tirado a dúvida dele, me desculpa que eu não lembro o nome dele. Deixei anotado aqui, gente, um resuminho. Em relação à esclerite que eu disse, que ela pode causar complicações como glaucoma e deslocamento da retina se ela não for tratada adequadamente. Ela pode causar inchaço no olho, ela pode causar alterações na córnea, catarata, perda progressiva da visão e até a cegueira. Ela é uma doença inflamatória que ainda hoje apresenta um diagnóstico onde, como eu já havia dito, acaba causando a catarata, glaucoma, entre outros, tá? É muito importante aí estar fazendo a avaliação de acordo aí com os sintomas, sempre passando isso para o seu médico, tá bom? E como que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Lembrando aqui que os vídeos aqui do artrite hematóide é de segunda a sexta-feira, às oito da noite e aos domingos a live, às oito da noite também. Lembrando, gente, sempre deixar o joinha, comenta bastante no vídeo, tá? E se você tem um vídeo específico aí, procura deixar aqui nos comentários que eu faço com muito carinho, tá? Eu vou mandar mais alô, mais beijos, espera só um minutinho que eu vou entrar aqui, que tem muita pergunta, gente, que eu vou anotando, eu vou deixando um bloco aqui para mim poder estar respondendo algumas perguntas para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas em relação à dúvida. Eu quero mandar um beijo também para minha amiga a ceiça. Não é seca, eu sempre falo seca, né? Mas é ceiça. Desculpa, falei um bom tempo errado, né, ceiça? Um beijo para você, ceiça. Como que você está? Outro beijo também para a Rose Pessoa. Beijo, Rose. A Neiva Lobo Lobo. Beijo, Neiva, que ela comentou aqui no vídeo sobre artrite e o emocional, que ela falou que ela sofre com isso e afeta, sim, o emocional. Beijo, Neiva. Espero que você esteja bem, tá? A Clary Cabral. Beijo, Clary. Ela falou que, ela está comentando também, ela comentou nesse vídeo que, deixa eu ver aqui como que ela comentou aqui. Ela comentou que, às vezes, ela se sente tão paranoica que os medicamentos para depressão não resolve. Ela falou que ela era 3h50 da manhã da segunda, ela já tinha o psiquiatra marcada e ela vai ver para pedir para ele trocar o remédio que ela pegou nojo. Começou o frio e a artrite reumatória de fibromialgia chegou com tudo. Gosto mais do frio, mas estou vendo que não vai ser mole. Beijos, Renata. Beijos, Clary. Força aí, meu amor. Beijo para você. E tem muita gente, né, que acaba tendo reações aí também no frio, né? Depende muito, né, gente? Depende muito de cada pessoa. Beijo para a Sueli Rosine. Beijo, Sueli Rosine. A Simone Beatriz Rosa Rosa. Beijo, Simone Beatriz Rosa Rosa. Sempre na live lá. Ela falou, eu estou bem, não tenho depressão, graças a Deus. Amém, Simone. Um beijo para você, meu amor. A Maria Aparecida Silva, que ela falou assim, ó, eu tenho certeza que influi, estressa, sem ninguém, assim, ninguém ajuda, só empurra mais de fundo. Isso aqui eu já li num outro vídeo, né, mas ela mais uma vez, ela comentou. E a Cleusa Silveira, mais um beijo, que ela disse que sim, afeta sim o emocional. Finalizando aqui, deixa eu mandar mais beijos. É, para finalizar o vídeo, tá, gente? Para não ficar tão chato. A Bernadette Lourdes Rosa, um beijo para a Bernadette Lourdes Rosa. O Jorge de Paula, um grande abraço. Que ele está comentando no vídeo do Pantogar, que ele falou se ele pode tomar uma cápsula por dia do original. E tem que ver com o seu médico, tá, o Jorge. Procura ver com o seu médico. A Bernadette Lourdes Rosa, ela estava comentando no vídeo sobre tudo sobre espondilite anquilosante parte 3. Ela falou, olha, eu tenho espondilartrose anquilosante, também chamado de espondilartrose. Já fiz fisioterapia, não melhorou nada. Sinto dormência nas pernas, até o quadril e o osso da pélvica. Nossa, tem que estar vendo isso, Bernadette, com o seu médico, tá? Um beijo para você, Bernadette Lourdes Rosa. E é isso aí, gente. Lembrando que amanhã tem mais vídeos. E deixo aqui a opinião de vocês em relação a esse vídeo de hoje. E também procure deixar aí o vídeo que você quer ver, tá? Mais detalhado. Lembrando que tem nosso grupo do WhatsApp que você pode lá interagir. Fique à vontade. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bacana. Tem muita gente legal, muita gente alto astral que vocês vão gostar também. Tem aqui o Instagram, tem o Twitter, o Facebook. Fique à vontade aí. Lembrando, vídeo de segunda, sexta-feira, às 8h. E a live, às 8h. Tá bom, gente? Aqui na comunidade do YouTube sempre vai ter uma enquete aí pra você. Pra gente ter um tema no domingo da live, né? Pra gente poder interagir mais aí, né, gente? Então, é isso. Amanhã eu volto com mais vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo artrite reamatoide. Da Lenda Juntas. Fui. Beijo.